Portugal está em quinto lugar na lista dos passaportes mais poderosos do mundo, com acesso direto a 187 países. No topo da lista do índice de passaportes Henley, surge Singapura com acesso a 193 dos 227 destinos de todo o mundo, após a queda do passaporte japonês, que se manteve em primeiro lugar durante cinco anos seguidos. Portugal está em quinto lugar na lista dos passaportes mais poderosos do mundo, com acesso direto a 187 países. No topo da lista do índice de passaportes Henley, surge Singapura com acesso a 193 dos 227 destinos de todo o mundo. Ao contrário do passaporte japonês, que caiu para terceiro lugar, após cinco anos seguidos no topo. Em segundo lugar e com acesso a 190 países, estão a Alemanha, a Espanha e a Itália. Já a Áustria, a Finlândia, a França, a Japão, a Luxemburgo, a Coreia do Sul e a Suécia surgem em terceiro lugar. E em quarto, a Dinamarca, a Irlanda, os Países Baixos e o Reino Unido. O objetivo deste índice é medir a liberdade de viajar a nível mundial em termos de acesso a países com isenção de visto ou visto à chegada, com base nos dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Conforme avançou o Jornal Público, o número médio de destinos a que os viajantes têm acesso sem visto quase duplicou desde 2006, passando de 58 para 109. Mas a diferença entre o topo e o fundo da tabela nunca foi maior, dado que países como o Afeganistão, o Iraque e a Síria contam com apenas 27, 29 e 30 países possíveis de visitar sem visto prévio. Legenda Adriana Zanotto